Agora, mais um grande sucesso! É só Natil Brenda! A Bahia dança xé, em Pernambuco o Baião Rio de Janeiro tem santa, no Rio Grande e Vaneirão É a marca mais dançada, nos fandangos de galpão No sarandeio da prenda e no sapatear do peão No Rio Grande não se vive sem tomar um chimarrão Sem rodeio e sem churrasco, sem gaita e violão E uma gaúcha prendada, que eleve a loucuração Nessas morenas faceiras, que se mexe a noite inteira No embalo do Vaneirão Nessas morenas faceiras, que se mexe a noite inteira No embalo do Vaneirão Na Bahia dança xé, em Pernambuco o Baião Rio de Janeiro tem samba, no Rio Grande e Vaneirão É a marca mais dançada, nos fandangos de galpão No sarandeio da prenda e no sapatear do peão É do balanço da gaita que se tira a marcação Pois a alma do fandango é o próprio Vaneirão O gaiteiro que se preza, toca com animação Vaneira, xotes e tangos, mas não existe o fandango Se não tiver Vaneirão Na Bahia dança xé, em Pernambuco o Baião Rio de Janeiro tem samba, no Rio Grande e Vaneirão É a marca mais dançada, nos fandangos de galpão O sarandeio da prenda e no sapatear do peão O sarandeio da prenda e no sapatear do peão O sarandeio da prenda e no sapatear do peão O sarandeio da prenda e no sapatear do peão O sarandeio da prenda e no sapatear do peão